Olha, gente, depois do trabalho a gente fica emocionada. Flávia... Gente, eu amo a Tchaca. O meu casamento, há oito anos atrás, foi sucesso porque ela tava na festa. Contrate, vocês não vão se arrepender. Ela é demais, demais. Eu fiz a abertura de pista no casamento. E tem muita gente agora, né, nessa festa de dez anos de casados. Sim, tá os nossos padrinhos. E todo mundo falou, quando eu falei que vinha você, cara, vieram só porque você, eu ainda falo de você. E detalhe, agora tem o Di, coisa mais linda. Seis anos, seu companheirinho, né? Seis anos, graças a Deus. Seja feliz, meu amor. Só feliz, só feliz. Eu amo demais. Eu amo a Tchaca.